vamos emendar vamos emendar numa outra treta vamos emendar numa outra treta porque assim, o Guga, todo respeito ao Guga é um excelente jornalista também um excelente jornalista não é assim, Cleide arroz com feijão, batata e macarrão como diria Bozo só pra chegar aos pés do pai dele que esse é o cara que eu me espelho eu faço jornalismo hoje porque eu me espelho nessa galera aqui já vai ser uma treta diferente, eu não vou zoar tanto eu não vou zoar tanto, por quê? porque aqui estão duas pessoas Beraldo, eu nem conheço então não tem opinião formada sobre Beraldo, certo? e o irmão aqui que eu esqueci o nome dele que tá apresentando gente finíssima, já trombei ele várias vezes lá na Pan a gente já bolou a ideia várias vezes mas aqui agora é uma treta diferente agora aqui é Zé Maria Trindade versus o Mota e assim, vamos deixar uma coisa muito clara aqui sem sarcasmo, sem ironia, sem nada aqui é sério que eu vou falar eu tenho um respeito e uma admiração monstra por esses dois eu pago pau mesmo tem gente que fala assim ah, nego, você tá pagando pau Zé, mano, pago mesmo porque eu acho o Zé fodão e acho o Mota fodão então aqui, ó parcimônia vamos ver a treta dos dois aqui também que é uma treta bonita é uma treta gostosa essa aqui se liga, ó hoje é a live da treta, né? é hoje é a live da treta é luta livre a luta livre hoje segunda coisa regulamentação é regulamentação mesmo que você não queira usar esse nome eu vou voltar o exemplo que você deu que é maravilhoso do Botequim você quando entra no Botequim hoje pede o seu CPR ou no restaurante? alguém pede pra você se identificar? se você for pagar se identifica você tá respondendo de novo a pergunta que eu não fiz eu quero deixar claro que eu peguei essa pra mim agora a próxima vez que eu estiver discutindo com alguém peraí, deixa eu só desenrolar normalmente se alguém é a Cleide e ela respondeu a pergunta e ela respondeu a pergunta que eu não fiz eu vou fazer ó, novamente você tá respondendo uma pergunta que eu não fiz eu achei isso de uma sabe? aquela sagacidade de responder a milhão eu falei, caraca mas vamos lá de novo, ó de novo aqui, ó você tá respondendo de novo a pergunta que eu não fiz então eu vou responder pra você ninguém pede a sua identificação quando você entra no Botequim então entramos eu você e o Beraldo no Botequim tá lá cada um tomando a sua cerveja aí você me ofende aí eu vou reclamar com o dono do Botequim eu quero saber quem é aquele consumidor ali porque ele me ofendeu então você vai processar o dono do Botequim porque o Botequim não pediu a sua autorização porque você acha isso absurdo? não tem sentido nenhum isso como assim, Zé? é um grande é um absurdo quem falou quem proferiu a ofensa é que tem que ser responsabilizado não o dono do Bardo gente, que mundo você que mundo vocês vivem você quando entra no estabelecimento o estabelecimento tem que garantir a sua segurança nessa semana que houve, por exemplo fechamento de casa onde houve estupro coletivo foi o dono do estabelecimento que estuprou ou não? foi o estabelecimento? não, mas ele tem que fornecer segurança não tem nada a ver com segurança não tem nada a ver com segurança Zé eu vou repetir o exemplo estamos nós três no Botequim e eu bebendo você tomando a sua cederia e o Beraldo tomando a dele aí você comenta com um amigo você olha aquele careca ali é um idiota corrupto aí eu vou processar o dono do Botequim o dono do restaurante pra ele te identificar porque a culpa é dele é nenhuma coisa você tem que ampliar o seu conceito de violência isso é violência não isso não é a culpa de segurança mas calúnia e a difamação já estão tipificados na lei caso aqui do Zé Maria e ali eu entro o Paulo Bilinski ali o Guga não é tão sério mas vamos falar aqui do Zé Maria mais uma vez eu tenho eu tenho um respeito e admiração enorme pelo Zé Maria e pelo Mota certo o Zé Maria foi muito infeliz nesse vídeo porque eu quero acreditar o respeito e admiração que eu tenho pelo Zé Maria eu quero acreditar que ele não entendeu o que o Mota tava falando que ele não entendeu o que o Mota tava falando aí o Mota até falou assim você tá respondendo uma pergunta que eu não fiz por que ele tá falando isso? pra quem não entendeu o exemplo do Mota o Mota tava usando uma metáfora pra explicar o seguinte os caras querem responsabilizar a rede social por exemplo uma coisa que eu falei ou que eu tava aqui aonde que o entre aspas dono do bar é responsável numa situação dessas? o dono do bar é responsável quando esse bar tem câmeras e o dono do bar não quer mostrar as imagens das câmeras obviamente sob como é que fala? ordem judicial porque assim eu não posso chegar no bar aconteceu a Cleide tem um bar aí eu vou lá e tem uma treta com uma outra pessoa não é treta de sair no soco uma treta de discutir a pessoa vai lá e me imputa um crime ah negão você é ladrão ah negão você tá fazendo lavagem de dinheiro tá usando seu canal pra fazer lavagem de dinheiro ou seja ela me imputou um crime lavagem de dinheiro é crime eu não tenho como provar porque eu não gravei na hora mas eu posso falar assim senhor juiz o seu juiz o seu juiz Alessandro você tem provas de que essa pessoa falou isso? falou tem essa pessoa me falou isso lá no bar da Cleide e a Cleide tem as imagens do dia aí o juiz vai lá e fala dá uma ordem falou Cleide tá aqui uma ordem aqui ó pra você mostrar as imagens pra gente aferir esse crime aqui e tal se a Cleide sob ordem não mostra as imagens aí outros 500 mas como que eu posso ao invés de eu processar a pessoa que me imputou o crime eu processo a Cleide que é dona do bar porra isso aí é a mesma coisa que eu processar livraria pelo que tá escrito no livro não é? ou sei lá eu acho que nesse caso você não deve processar nem a editora nesse caso você não deveria processar nem a editora no meu ver não sei como é que funciona aí Gaze se você estiver online aí me ajuda nessa certo? eu acho que nesse caso você não deve processar nem a editora então eu acho neguinha que o Zé Maria Trindade não entendeu o que o Mota falou porque assim uma coisa é a segurança um bar tem que te fornecer uma certa segurança ali depende do bar também né? você vai no boteco do seu Zé você quer que tenha um PM lá parado? não mas tipo assim porra tá entendendo o que eu quero dizer? hoje a gente tá vivendo um momento gente pega a visão disso que eu vou falar a gente tem que pensar dez vezes antes de falar dez é assim simples assim e não é só por causa ah mas o Alexandre não 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 você tem que pensar dez vezes no que você vai falar porque às vezes você pode a coisa pode voltar em forma de processo ah negão mas você tem razão no que você falou ali tá eu tenho razão mas aí o cara me processa o cara tem dinheiro que só o caralho o cara não me processa porque ele quer porque ele tá ofendido porque ele quer arrancar minha grana ele me processa porque ele quer me ferir de alguma forma e ele consegue porque eu não tenho mesmo de grana pra ele pra ficar brincando de processinho vocês entenderam? então tipo assim mas mesmo assim acho que em certas horas tem que fazer o que eu faço que é mano vou ficar calado não vou comentar sobre esse assunto se eu sei que esse assunto vai me ferrar se eu sei que esse assunto eu não vou conseguir defender uma coisa indefensável eu não vou conseguir defender uma coisa indefensável e vou ter que ficar tá ligado? no meu caso não tô falando do Zé no meu caso ter que inventar um outro problema pra eu responder e não o problema que você me jogou fica quietinho ah tá entendi então vamos vamos deixar assim então sabe? vamos deixar assim então vamos deixar assim então você tem sua opinião eu tenho a minha a gente vai pro próximo assunto o locutor não como é que fala o apresentador também tem que ter o time de crítica o que que você acha neguinha? eu só não entendi o que o que causou essa confusão foi o fato dessa das redes sociais serem responsáveis pelo que a pessoa coloca ali não é de hoje que o Zé Maria acha que a que a rede social é que tem que ser responsabilizada pelo que o cara coloca mas a partir do momento eu fiz um tweet se eu fiz um tweet quem é responsável é o Elon Musk mas a partir do momento que eu me identifico que eu tenho ali um perfil verificado eu respondo pelo que eu coloquei ali na plataforma porque senão seria eu como empresária seria impensável ter uma plataforma do qual eu tenho milhões e milhões de pessoas e ser responsável por todas as opiniões os questionamentos por isso que as plataformas tem ali as como é que fala fugiu da cabeça as leis as leis as diretrizes da comunidade as diretrizes da comunidade gente pra quem produz conteúdo em plataforma digital sabe que é cheio de diretrizes não é assim aleatório eu não posso sei lá postar um peitinho e tá tudo certo tem uma série de diretrizes que eu tenho que seguir então assim a plataforma se respalda dessa forma agora ela responder por uma pessoa que tá se identificando ou seja quando o Alessandro tá postando ali ali tem o cpf dele tem a identificação dele é verificado então ele tem ele é não é um perfil anônimo não é um anime que tem ali na foto dele isso então neste caso eu acho que a plataforma não é responsável pelo que o cara tá colocando ali quando eu acho até porque quando ela identifica que aquele post ou aquela postagem dele infringiu essas diretrizes automaticamente a plataforma já derruba entendeu e aí se você se alguém se sentiu ofendido de alguma forma se aquele post tá ferindo alguma lei você tem outros dispositivos como muita gente usa de processo a gente falou esses dias do processo daquele cantor lá meu anjo que perdeu porque falaram mal da mulher dele e aí ele foi lá entrou na justiça questionou o Chico Buarque o Chico Buarque Chico Buarque entrou na justiça não ganhou porque eles entenderam que aquela postagem era direito de expressão de um parlamentar então tá tudo certo entendeu então não dá pra gente colocar tudo na conta da plataforma porque não vai compensar pro cara ter um beozão é um beozão que você vai ter na sua mão então eu acho que tem casos que cabe o que Zé Maria falou outros não igual você falou do bar se todo mundo for no bar ter que se identificar pra se acontecer alguma coisa o dano do bar tem que puxar entendeu aí não dá né é inviável eu pra mim a plataforma a plataforma é o seguinte é uma coisa que eu sempre bati na tecla e não vejo ninguém que tá falando em regular internet falar sobre isso que é o seguinte pra mim onde está a culpa da plataforma vamos pegar o mesmo exemplo de novo o Alessandro tá lá e postou oi gente hoje a Cleide fez uma tatuagem nova aí o cara vai lá e comenta na minha postagem ou faz um vídeo pra mim ou faz um comentário sobre mim aonde ele tá me imputando um crime eu acho que sobre ordem judicial porque tá ali ó eu tenho um BO eu tenho um BO aqui dizendo que o 234-7688 234-5678 esse usuário esse usuário tá fazendo um crime contra mim eu fui lá na delegacia e tal fiz um BO contra esse usuário e aí quem é esse usuário negão entendeu com o meu BO na mão com o meu BO na mão isso já acontece hoje viu gente por isso que eu tô falando que eu sou a favor eu conheço advogados que já falaram que já processaram e já ganharam com o meu BO na mão a plataforma tem que me dizer quem é aquele fulano porque a plataforma tem como saber quem é aquele fulano e me dar informações sobre aquele fulano não é pra plataforma me dar o que ele fala no privado não é pra plataforma me dar eu só quero que ela me dê quem é aquele fulano e retire aquele conteúdo mas com aquela prova ali de que aquilo tá ali exatamente se a plataforma não faz isso é nisso que eu acho errado se a plataforma fala assim não eu não vou te dar não é não é eu vou te dar irmão tem aqui um BO dizendo que o cara tá me cometendo crime se você não me diz quem é esse fulano você não é padre pra não ter que pra ter uma lei que diga que você não tem o que me dizer se a plataforma não me diz quem é o fulano que está cometendo um crime contra mim tem uma ordem judicial dizendo aí é onde eu acho que a plataforma tem que se fuder de resto como que eu processo a plataforma exatamente eu não tenho que processar a pessoa nesse caso eu não chamo nem de processar a plataforma quero deixar isso claro no meu exemplo eu não tenho que processar a plataforma no meu exemplo eu tenho que com o papel na mão acionar acionar a plataforma então eu preciso desse fulano aqui porque é o processo tal 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 que é o que acontece que se eu não me engano agora tem delegacia de crimes digitais isso e acontece o seguinte isso já rola igual os caras você tem o dispositivo de denunciar aquela postagem que muitas vezes as pessoas usam de forma errada porque vamos derrubar a página de fulano aí se une o grupinho e acaba usando da forma errada mas se o cara está te ofendendo você tem direito de ir lá e denunciar e colocar para que a plataforma verifique mas tem essa questão exemplo o cara vai lá posta o vídeo de uma menina que ele ficou uma menina sei lá durante uma relação sexual o cara vai lá solta o vídeo esse vídeo começa a rodar pela internet a pessoa vai na delegacia fala olha ele postou o vídeo a gente estava numa relação a gente brigou ele postou e tal nesse caso a plataforma tem que dar uma forma de tirar esse vídeo porque aí as pessoas ficam compartilhando tirando aí apaga um vai lá e sobe nesse caso tinha que rastrear e tirar porque daí é crime mas aí fica rolando eu não sei como é que está agora essa questão mas eu já vi várias vítimas reclamando de que não conseguem parece vírus entendeu o vídeo vai de uma forma que ela já não consegue mais ter controle ela derruba um aí quando ela vai ver já está ali aí procura ela fica desesperada porque não consegue parar aquilo nisso eles precisam refinar mas assim cada um ali é responsável tem como identificar eu acho que está cada vez mais difícil ter um perfil anônimo que a plataforma não sabe quem é e se você acionar a justiça você vai saber quem é aquela pessoa e a pessoa vai responder simples assim senão a gente não vai ter nossa plataforma não compensa deixa aí nos comentários é deixa aí nos comentários eu preciso saber da sua opinião também não só para o YouTube se tocar de que você existe mas também para a gente saber como você pensa demorou? não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito é nóis não esquece de curtir